E aí Ei, é nóis! Atenção, a guerra! E aí, galera, de novo! E aí Vai melhorar agora, hein? Aí, galera! Levanta a mãozinha agora, hein? E aí 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 Lama-te-te-naya Nem deimba-e-lo-e-u-va Não é neve, bebe Dei-bou-á-gou-me-u-lá-e-ná-sou-né Nga xe sata-sen jane-mya É nga-te-viu-re-yu-bam-me-nye-mba-bu É e-u-lai É bode-cum-lou-n-e-n-te-n-ga-you-lai-ba É nga-e-bode-ni-e-lo-do-dai Nga-e-e-e-n-se-en-guê-b-you-le-e Nga-shau-ng-a-me-ne-bi-pe-e Nga-s-ne-e-be-ba-bam-me-te-as-de-ario-ng-e-ng-e-i-ne-e-de-xi-sem-lea-ha Nga-is-ne-e-b-a-i-be-ba-m-e Amém. Amém. Amém.